Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar pra vocês o que eu tô levando na mala pra Melanie A gente vai ficar 15 dias no Brasil, então eu tô fazendo a mala dela A gente tá indo em dezembro, né? Agora em dezembro pro Natal Então, enquanto aqui é inverno, no Brasil é verão Então eu tive que comprar algumas coisinhas pra ela de verão pra poder levar A maioria eu já tinha, mas eu aproveitei que eu fui no brechó E tinha muita coisa legal de verão pro tamanho dela Então eu comprei algumas coisas E aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô levando pra ela A gente vai passar o Natal no Brasil A gente volta antes do Réveillon, mas a gente vai passar o Natal lá com a minha família E é isso, vou mostrar pra vocês agora o que eu separei aqui pra levar pra ela Eu já separei todas as roupinhas dela em conjuntinhos pra ficar mais fácil, não precisar ficar procurando Então eu peguei aqui, ó Já tem a calça e a blusinha A maioria é tudo bem verão, porque no Brasil tá verão, né? Essa aqui que é de manga comprida Mas é um tecido bem fininho Então eu tô levando, ó, cinco aqui Esse é um conjunto com shortinho Aí aqui embaixo tem mais quatro Esse é o que ela vai usar no Natal Aí tem esse aqui Esse aqui também é um shortinho É um conjuntinho E esse aqui já é mais quentinho Que é pro dia que a gente vai voltar de viagem E aqui vai tá muito frio Então tem cinco ali em cima E mais quatro aqui embaixo São quinze dias, tá? E aí os sapatos que eu tô levando São esses Tem esse tênisinho aqui Eu achei muito bonitinho Esse aqui é bem confortável Então ela vai usando na viagem Ela não é muito de usar sapato Então só tô levando esses quatro mesmo Esse aqui vai ser pra ela usar com a roupinha de Natal Vai ficar bonitinho E é isso Além disso eu tô levando Dois bores Eu não gosto muito de usar bores Nela agora Porque Ela já tá grande o suficiente Pra usar a blusinha assim Eu acho muito mais fácil colocar a blusa assim Mas tô levando dois Um short E duas calças avulsas Além Do que já tá aqui separadinho Aí de vestido Eu tô levando esses aqui Esse aqui eu sou apaixonada por ele Eu achei lindo Tô levando esse daqui de florzinha Se a gente for fazer o aniversário dela Eu acho que ela vai usar esse Esse aqui eu também sou apaixonada Esse eu comprei no Brechó É a coisa mais linda Esse vestidinho Verdinho Ela nunca usou Nem esse Nem esse Aí tô levando esse daqui também De Unicórnio Esse aqui da Gap Que é muito gostosinho Aí eu comprei no azul também E esse aqui de coelhinho Então esses são os vestidos Que eu tô levando pra ela E aqui Quatro pijaminhas Esses dois são de manga comprida Mas eles são bem fininhos E esses dois De manga curta Aí todos são Blusa e calça Além das roupas Eu tô levando esses Elastiquinhos de cabelo Alguns lacinhos Parece laranja Esse aqui né Mas ele é rosa Aí tô levando esses Maiorzinhos Tentei pegar umas cores diferentes Assim mas Parece tudo a mesma cor né Essa pomadinha De assadura Perfumezinho dela Mamãe bebê Da Natura E Sete pares de meia Aí pra organizar Aqui a mala Vai junto com a mala Do Steve As coisas dela Então eu coloquei Tudo aqui dentro De saquinhos Esses saquinhos da Shane Da Daquela loja Da China Eu comprei um milhão De coisas né E aí eu tô cheia Desses saquinhos Então eu aproveitei Então eu coloquei aqui ó Aqui eu separei O que eu acabei de mostrar Pra vocês Meia Pomada Laço Tá nesse saquinho aqui Aqui eu coloquei Pijama Nesse eu coloquei Sapato Nesse aqui eu coloquei Vestidos Nesse Aqueles bores E calças Avulsas Nesse daqui Os conjuntinhos De manga comprida Que são três E nesse Os conjuntinhos De manga Curta E aí as coisinhas Delas vão aqui E eu ainda não coloquei As coisas do Steve Coloquei só as calças Mas depois eu vou Organizar também As coisas dele Nessa mala aqui E ficou assim Tudo organizadinho Separado Aí eu vou levar Um outro desse Também pra colocar As roupas sujas Que não dá tempo De lavar lá no Brasil E essas são as coisas Da Melanie Agora aqui na mochila Essa aqui é a mochila A bolsa de fralda Né O que eu coloquei Ainda não terminei De colocar tudo Porque ainda tem que colocar Passaporte Carteira Celular Essas coisas Mas Aqui a gente tem Álcool em gel Aqui do lado Aqui tem mais um álcool em gel Tem um Protetor labial Hidratante labial Na verdade né Porque minha boca Sempre fica muito seca No avião Um livrinho Pra Melanie Ela ama livro Tem mais um ali dentro também Isso daqui é Coisa de cabelo Pra mim Então tem Prendedor de cabelo Elástico Piranha E Grops Aí aqui Tem um trocador De fralda Tem um neném aí Tem um neném Deixa eu ver Minha nossa Continuando Tem aqui um trocador portátil Né Ó Que aí você coloca Em cima do Trocador do banheiro E tal Aí ele fica Nesse compartimento aqui Aqui É minha Frasqueira Linda Da Truss Truss É Marca de Produtos de cabelo E aí eles me mandaram Essa frasqueira Maravilhosa No Halloween E aqui eu tô levando Maquiagem básica Assim Tipo Isso aqui é uma paleta De blush Aí tem meu BB cream Corretivo Tem uns pincéis Contorno O que mais que tem aqui Rímel Esse aqui é um rímel E tem uma paletinha Aqui de sombra Então esse aqui é o que eu tô levando De maquiagem Aí tem um babador Com um mordedor Pra Melanie Ela gosta de ficar mordendo Isso daqui Temos também Um paninho de boca Eu coloquei aqui Oito fraldas Que é suficiente A gente vai ficar Vinte horas viajando Mais do que o suficiente Eu não preciso trocar Esse tanto de fralda dela Tem um livrinho mordido Mas ela ama Esse livrinho Ela tem dois Tem esse Tem um que é de gato E cachorro Aí eu tô levando esse Que é né Vermelhinho e tal Lembra o Natal? Ela ganhou no Natal Do ano passado O que que tem aqui? Isso aqui É um Eu tenho que colocar Dentro do negocinho Que sai Tipo Parece uma Uma garrafinha de água Mas ele vai sair Nesses paninhos aqui Que é pra limpar a boca E limpar as mãos Ele é a base de água Aí aqui é só o refil Aí aqui do lado eu tenho Um pacote de lenço umedecido No fundo eu tenho Isso aqui Que é uma calça E um body Que é uma troca De roupa Né E tem também Um vestido Que eu vou colocar Aqui dentro Que aí ficam Duas trocas de roupa Caso precise Isso aqui O iPad também Pra ela poder assistir Mickey Porque ela é apaixonada Por Mickey E eu acho que o iPad Vai ajudar também Nos momentos que ela tiver Entediada Querendo fazer alguma coisa E a gente não pode Ficar levantando com ela Então a gente vai levar o iPad Já com o Mickey gravado Né Pra não ficar dependendo De internet Porque as vezes O sinal não funciona direito E tal E aí a gente já leva gravado Pra ela poder Ficar assistindo Quando a gente precisar De um help Mas é isso Então vai nessa mala aqui As coisinhas dela Essa aqui Eu tô Colocando as minhas coisas E todos os presentes de Natal Tão indo na minha mala A gente não tá levando muita coisa Então Tá bem tranquilo Assim Questão de De peso de mala E tal Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo E eu te vejo Amanhã Porque tá rolando vídeo Todo dia Aqui Em dezembro Tchau